E o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda em dois estados do sul. Agora pela manhã ele estará em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde participa da cerimônia de inauguração da duplicação das BRs 116 e 392. As obras do Complexo Viário da cidade totalizam 23 quilômetros. Nesta última etapa serão entregues à população uma nova pista de rolamento, 11 viadutos, 3 pontes e ruas laterais. As estruturas viárias vão garantir mais fluidez aos veículos e mais segurança aos moradores. O investimento do governo federal foi de 673 milhões de reais. A cerimônia de entrega dessas obras será daqui a pouco às 10 horas. E, em seguida, o presidente Bolsonaro segue para Bagé, onde fará visita às obras da unidade de radioterapia da Santa Casa de Caridade. Em Passo Fundo, também no Rio Grande do Sul, o presidente fará entrega das obras de ampliação do aeroporto regional. A agenda termina no estado do Paraná, em Londrina, onde o presidente Bolsonaro visitará a exposição agropecuária e industrial da cidade.